A gente vai mostrar fundamentalmente alguns exercícios para a região da coxa, vasto medial, vasto lateral do quadríceps, são exercícios fundamentais para um bom treino de musculação, um treino consistente. Então a gente vai começar hoje pelo exercício fundamental do treino de membros inferiores, que é o agachamento, o agachamento na marca do Smith. Então o José Américo, nosso aluno, vai representar o exercício. Ele vai colocar basicamente a almofada na linha da região do trapézio, os pés bem à frente, estabilizado com a coluna. O Américo executa o movimento. Quanto maior for a amplitude do exercício de agachamento, mais fibras musculares, mais unidades motoras vão ser recrutadas. O Américo vai representar outro exercício bastante interessante, que é o leg press, 45 graus na angulação. Então os joelhos paralelos com o quadril. Vamos lá, Américo, executa o exercício, tá? Recrutando 90 graus o joelho, estendendo a perna. Esses exercícios para a coxa podem ser feitos quantas vezes por semana? Assim, o ideal para cada pessoa é você acionar uma semana, um dia na semana fazendo exercício, e ter um período de recuperação de até 48 horas, tá? Isso aqui é uma qualidade física essencial para qualquer pessoa, e também trabalha na zona de resistência muscular, tá? Aumentando o número de repetições. Então essa quilagem que o Américo está fazendo já é uma carga bem considerável para um treino de hipertrofia muscular, um treino de ganho de massa muscular. Então o terceiro exercício de uma série para musculatura de coxa, que a gente recomenda, que a gente prescreve geralmente, é a cadeira flexora, tá? Basicamente o Américo vai executar uma flexão de perna, tá? Então a análise do movimento, os calcanhares tem que estar bem presos, está almofada, a coluna bem estabilizada junto com o quadril, tá? Fazendo essa extensão e flexão de perna, tá? Trabalhando basicamente os músculos posteriores da cadeia de coxa, tá? Os músculos iscotibiais, tá? Movimento de flexão muito bem executado pelo Américo. Uma carga mais elevada ele trabalha força, uma carga mediana hipertrofia, uma carga um pouco menor, mais resistente, tá? Então outro fator interessante é a velocidade do movimento que o Américo está fazendo, tá? Ele não está fazendo movimento muito rápido, ele está controlando a fase excêntrica e a fase concêntrica do exercício. Então o quarto exercício, tá? Também bem famoso é a cadeira extensora, tá? Que vai trabalhar basicamente os músculos da cadeia anterior de coxa, tá? Vastro medial, vastro lateral do quadríceps. Então analisando o movimento, o Américo vai fazer uma extensão de perna, tá? Com a almofada bem próxima também do tornozelo, a postura correta, valorizando a fase excêntrica e concêntrica, tá? Maximizando, tá? A fibra muscular para um ganho de hipertrofia. Ok? Então mais um exercício também para uma prescrição do treino de coxa seria a cadeira abdutora, tá? O Américo aqui vai realizar um exercício de abdução, afastamento do quadril, tá? Então também é um movimento muito bem executado, tá? Valorizando principalmente os músculos adutores da coxa, tá? Uma musculatura muito pequena, uma musculatura interna e que pode ser fragilmente lesionada se você não fortalecer ela devidamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho